Música Localizada no complexo do baú, a simpática pedra da Ana Chata está um pouco afastada na lateral da pedra do baú. Para fazer a trilha, assim como a pedra do baú, a Ana Chata também deve ser agendada previamente no site da prefeitura. Somente o baúzinho que não precisa de nenhum agendamento. Sem esse agendamento, você corre o risco de não conseguir fazer a trilha, se o máximo de pessoas de área já estiver preenchida. É cerca de 150 pessoas por dia na pedra da Ana Chata. Mas lembre-se, é cobrada uma taxa de conservação de R$16,00 por pessoa na chegada do estacionamento. Música A trilha da Ana Chata já é um pouco mais longa e com maior grau de dificuldade. Mas eu considero ela de nível moderado. E se você nunca fez trilha, pode ir tranquilo no seu ritmo que você vai conseguir. Música Não precisa de guia para fazê-la. Mas para o seu maior conforto, é sempre bom contratar guias locais. Música Sua extensão é de 1830 metros e leva-se aproximadamente uma hora e meia para percorrê-la. Música Recomendamos ir de bota de trilha, pois em alguns momentos o solo é íngreme e bem escorregadio. Música O acesso ao cume é feito por escadas instaladas na rocha. Música Tendo um pequeno trecho logo no começo, que você passará por um túnel de pedras, que é muito bonito. Música Essa subida é mais simples que a pedra do baú, com a existência de guarda-corpos nos pontos mais íngremes. Música Chegando ao cume da Ana Chata, você vai se deparar a uma das vistas mais lindas da Serra da Mantiqueira. E uma visão diferenciada da pedra do baú. Música Agora é só relaxar, preparar o seu lanche, aproveitar a paisagem e registrar. Música Cada momento E você, curtiu essa trilha? Já deixa nos comentários se você vai fazer essa trilha. E se você já fez, deixe aqui a sua avaliação, para que outras pessoas possam ver a sua experiência. E lembre-se, não esqueça de se inscrever e deixar o like nesse vídeo. E ativa o sininho, para não perder nenhum conteúdo do canal. Música Eu sou o Ed e você estava no canal Edventure. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, eu fui. Música 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 Música